Tá rolando, tá rolando? Já vai, vamos se for. Às vezes o tempo fecha Todo casal na vida tem altos e baixos De vez em quando muda o clima E haja sentimento Reconhecer o erro Saber perder quando a cobrança tem razão E sempre dar a volta por cima Perdoar e aprender Pra ser feliz também tem que sofrer E a vida segue Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Quando ela quer fogo eu sei acender E se eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM o jeito é entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dor tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar Quando ela tá certo ou errado sou eu Se eu fico nervoso ela sabe acalmar Se ela quer fogo eu sei acender Quando eu pego fogo ela sabe apagar Quando é TPM o jeito é entender Se eu chego cansado ela sabe esperar E na vida a dor tem que saber viver Quem ama não deixa o amor acabar Hahaha Hahaha Obrigado.